Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso Pedro Entre Amigos Henrique Pra você que está pulando de paraquedas e caindo aqui neste momento Este canal é o Pedro Entre Amigos Henrique, meu nome é Pedro Henrique E este quadro é o Indicando Filmes E hoje com um grande clássico, o filme A Noviça Rebelde Vou contar um pouco da história desse filme pra vocês Hoje infelizmente não vou poder exibir cenas do filme Porque alguns são documentários e outros são cantados Então eu não quero problemas de direitos autorais com músicas Então hoje eu só vou contar só a história do filme pra vocês Bom, vai deixando o joinha maroto de vocês O filme foi estrelado por Dildi Galland em 1965 Original de 1965 No final dos anos 30, quase no início da Segunda Guerra Mundial Uma noviça que mora em convento Ela não consegue adaptar-se aos votos de freira Então ela decide trabalhar como governanta na casa de um capitão viúvo Com sete filhos Ela é uma espécie de fraulein E ela acaba envolvendo os filhos dele com alegria Com as músicas E ela acaba também se apaixonando pelo capitão O filme é maravilhoso Sem contar a parte musical que é linda também É um filme clássico Um filme realmente pra ser lembrado, pra ser vivido E eu dou essa dica aqui pra vocês que não conhecem O filme A Noviça Rebelde Pra nova geração que não conhece Esse filme clássico Com a interpretação brilhante de Dildi Galland Esse filme maravilhoso Então pra vocês que não conhecem Tá aí a dica de hoje de sábado A dica de cinema A dica de filmes De cinema É o filme A Noviça Rebelde Então assistam gente Porque o filme é maravilhoso Eu tive a oportunidade de ver Quando passou Acho que foi pela Estita TV Manchete Passou, se eu não me engano Até a primeira vez Quando eu vi Mas o original desse filme É 1965 Lá vai fumaça Lá vai tempo Então, se você gostou Um pouco Dessa história do filme Dessa trajetória do filme Aqui contada por mim Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho E deixe o joinha maroto Tá bom? Me desculpe por não exibir trechos do filme Mas é porque parte do filme É com documentário E a outra parte É musical Então, pra não ter problemas De direitos autorais Aqui Preferi Optei por não exibir A parte musical do filme Ok? Então, gente Muito obrigado Um beijo carinhoso No coração de todos Voltando a fazer vídeo hoje Depois dessa maratona De mudanças e tudo Enfim Então Um beijo carinhoso E amanhã eu volto com Desenhos Inesquecíveis Beleza? Partiu gente Um beijo grande pra vocês Um beijo grande pra vocês Obrigado.